Doze equipamentos, controladores de velocidade distribuídos na BR-163 e rodovia dos imigrantes BR-070 começarão a funcionar efetivamente a partir da meia-noite desta quinta-feira. Cinco radares estão instalados no norte do estado, na BR-163, sendo quatro em Sinop e um em Nova Mutum. Os outros sete equipamentos estão em funcionamento na rodovia dos imigrantes em Cuiabá e Varziagrande. Portanto, os motoristas que trafegarem acima da velocidade prevista para as rodovias podem ser autuados conforme previsto em lei. O limite de velocidade nos pontos de monitoramento é de 60 km por hora. Os motoristas que trafegarem em desacordo com as leis serão autuados pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal. O papel da concessionária Rota Oeste é de manutenção e operação dos equipamentos que foram instalados em pontos de altos índices de acidentes.